A orelha tá sozinha e faz jogadinho inteligente, a orelha é assim, esse é a orelha, tá com a onça as costas, ele vai girar pro garotão queito, vem queito pra bola, vai passar o Santos, vai passar o Ceia, voltou pra mim, vai disparar, pra fora! O Santos, hein, esse Santos aí queria fazer um milagre do Júnior, mas ele disparou um canudo, ele foi pra Lille, o goleirão do Mato foi na bola, mas ela foi pra Lille e foi sem pedido, ou seja, já retorna ali pro goleirão, o resto do time, o Flamengo do Júnior! Aí acabou jogando agora na equipe do Dinos aí na tentativa de orelha, né, o Felizia 23 deixou e no Santos, teve aquela limpada legal, mas só time de meta já acabou do Jacirio Brandão! Isso meu amigo, olha comigo o Malharia, xalô meu amigo, bem, a tarde, boa tarde, tá ligado aos Penha, obrigado pelo apoio, olha o Jean Maranhense, passaram o zero nele, falta, 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 parou, 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 porquê, Lille Júnior? Olha a inflação aí do Camisa 10, o Luciano Cardoso, atento, marcou aí em cima, a favor do Flamengo do Jacirio Brandão, Marlon vai embora! Isso, grande Diniz, de boa é Diniz, há tempo bom é Diniz, que não volta mais, isso mesmo! Alô Gilson, ex-goleiro, ex-treinador, tá aí na galera, Gizão da Mata, tá de boa, tem falta pro Flamengo, é o Marlon, tem o Marlon e tem o Ruxo, será que vai? Marlon e o Ruxo, o Marlon tá com a mão no cabo do revólito, pode disparar, mas o Coronel tá meio que, de repente, pode andar pra mim, vai, vai lá, a vitragem vai autorizar a batida, Marlon e o Ruxo, vai Marlon, vai pra bola, caminhou, vai de pé na direita, elevador, por elevação, vai pra cara do gol, o Leirão Vandemil, lá no primeiro andar, ele segura, segura de boa, alô João Domílio, presidente do Cíndio Comerciário, se o prente primeiro, se o prente de vereador, na Câmara, principal de São Luís, de repente, hein, Milha, 2018, vem aí, pode ser, o carotão Milha, tá articulando, tem que articular, pensa, tira o titular, pra secretário, de repente, o primeiro, se o prente assume, e assumindo, tá de boa, o esporte, segundo Milha, vai apoiar o esporte. Um abraço, meu querido presidente, Oswaldo Milha, presidente do Cíndio Comerciário, e eu respondo pelo Cíndio Beleza, Cíndio Cabeleiros, em Cabinereiros de São Luís, foi 26 anos cortando cabelo, aqui do Saúl, já, a Avenida 255, isso mesmo, não faço não, viu, meu? Mas, agora, tô na presidência do sindicato, e fazendo o dinastro, fazendo a narração, aqui, aqui, na Ressalão, tem a ver os vários FM, qual o programa, o momento do esporte, é o sábado, e o musical, de 5 a 7, da partida, às 13 até às 14 horas, e ao vivo, no Face, todo mundo curtindo, hein? E, 0 a 0, é o primeiro tempo, primeiro tempo do jogo, 0 a 0, aquele sódio vazio na final, Dinos e Flanelto, isso, olha, é o revesso cobrado, é o orilho, aliás, foi pro céu, o garotão, do Dinos, na número 9, exatamente, o Elton, que foi pro céu, já cobrado, pro time do Flanelto, tinha amarelo-se, ele vai embora, tem a marcação do careca em cima dele, passa, deixa ali pro Samuel, vem por dentro, Samuelzinho, tá pedindo do outro lado, o garotão bilhinho, que ele amasse a bola, tem aqui perto dele, o Paulo Henrique recebe, Carimba, Paulo Henrique, mais atrás, tem aqui, o Osauro, Bilhinho, passa, recebe, vai fazendo jogada, o rosto do outro lado, o Cleber Pereira indica, mais atrás, é o Osauro, ele vai soltar a bola lá do outro lado, tem o Marais, o Marais domina, o Marais acha o garotão, do outro lado, o Marlon, trabalha, Marlon, empurra a bola pro Samuel, vai apostar a corrida, não, o Samuel tá mais atrás, vai ali, o Jean-Marais vai pra bola, não deu na primeira, na segunda, vai chegar, ah, o goleirão Valdemir, goleiro Valdemir chegou e marcaram ali, ah, tira-se de nada, é isso, Moutinho? Não, não, tiro de metas, ah, muito bem, ele mostrou, imaginei que tinha tido, sentindo, tiros de nada, mas, tiro de meta, pro goleirão Valdemir fazendo a cobrança, uma lerecha, não, como se o professor Carlos Magno, também, Grupo Center Car, peças automotivas, do Grupo Center Car, fica lembra, o Jardim São Cristóvão, abraçando, o Ronaldo, aí do Grupo Center Car, vai conosco na parada, aquele abraço maior luxo pra jogada, ele deixa aqui com o celular, o jogo aparelho, mais atrás tem o Cleio, que ilumina, trabalha na perna canhota, entrega o Santos, o Santos recebe, esse aí não faz milagre, mas joga muito a bola, o garotão da mata, vai soltar do outro lado, vai ficar atrás, com o Zé Fio, ah, pro Samuel, apostou a corrida lá pelo setor, vai direita, vai Samuel, pra bola, corta pra dentro, pra perna canhota, hum, a bola não passa, batendo o Pires, e ela vai pra linha de fundo, aí, diz de lado, seu Diniz, é direcionado pra equipe do Flanildo, vai pra fazer a jogada inteligente, chama ali o garotão da número 8, que é o Jean, ele vai levantar pra cara do gol, ela viajou de cabeça, bola, passa pra linha de fundo, Samuel, mas que jogada inteligente, ele cabeceou com consciência, ela foi pra linha de fundo por pouco, no, ai, lá, inaugurar o marcador, bom, menos júnior, é, boa jogada aí, o Samuel tentou a linha de cabeça, e assim, mas, sou próximo, só tiro de meta, a favor da equipe, do Dinos, de Assílio Brandão, e por falar de Dinos, o Dinos, fundado em, desde fevereiro de 2000, já tem seis títulos no futebol amador, cinco títulos de campeão na Mata Grande, e um, na cidade olímpica de Assílio Brandão, é, meu amigo, é o Dinos que mata, e a torcida do Dinos tá onde, hein? A torcida do Dinos tá onde? Isso, olha a bola tirada com o Santos, se ele acha uma brecha, mete a rolar o Cleito, o Cleito vai levantar pra cara do gol, a banda muito forte, vai sair, o goleiro lá se faz a defesa, sai jogando com o Marlo lá, porque ele sentou da grita, não vai pro jogo, o Flanilton, empurra pro Jean Marese, mas isso, já, postou corrida, do outro lado, pede o Cleber Pereira, ele viu, levantou, uma bola sem passar, é perigo, não passa pelo Santos, que mete a testa nela, bota pra lateral, arremessa o manual, já cobrado, cobrou, arremessa aqui pro Paul Henrique, ele trabalha na perna canhota, mais no meio, o Berica recebe, entrega, aí o Samuel, tá por dentro o Samuel, faz a jogada com o Zafir, limpou do primeiro, mas não passa pelo segundo, que o Pedro tira de primeira, vai sair jogando ali pelo meio, vai dominar o Careca, o Careca empurra a bola, entrega aqui o C&A, mais atrás tem o Santos, acha a brecha, o Cleito vem pra bola, ele amacia na perna de canhota, trabalhou, um pouco mais atrás foi o Joildo, garotão Joildo, perde a passada, entrega ao Jean Marese, que recebe, ele chama lá do outro lado, ali o Marlon vai trabalhar com ele, vai pro jogo, daí cabe, preparou um cano, da bola foi pra linha de fundo, ô Mendes Júnior, jogo para ele lá e cá, as duas equipes bem preparadas, bem empossadas, a barra é acirrada, aí não tem, aí o fácil não, Mendes Júnior, o jogo tá parelho, é isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Júnior, as duas equipes tão apresentando um belo futebol, jogadas de velocidade, muito toque de bola, ambas com boas chegadas, talvez um pouquinho de vantagem mais pro Franeu, que tem chegado um pouco mais conciso, mas as duas equipes tão muito bem apresentando futebol de primeira linha, viu, Júnior, até porque sou o Crack aí, né, Júnior, muito ex-profissional, e também os outros aí, também não vejo a desejar nada. Tá certo, tá certo, Mendes Júnior, e o que mais fala ali é o... é o Tão X, o X é o que mais fala, ele queria que assista a sede do lado, né, rapaz? Ah, e hoje tá bonito, viu, Larissa, tá bonito aqui deste lado, né, porque a Larissa tá correndo aqui, em frente à cabine, isso mesmo, e o X é o que mais trabalhando aqui, ó, é lógico, é mais, 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 nem a velha, né, nem a velha, nem a velha, tem um pouco de massagista aqui, aí é o massagista, o Dudu é o técnico, você não me mandou aqui o técnico, eu compreendeu, né, é o Dudu, né, o Dudu imagina aí, nesse, você não vai esquecer, em referência, vai para a girada, vai para o Santos, o Santos, vai entregar o desafio, tem a falta em cima dele, o Roxo, vê que o prazo, tudo boa, e a falta, o arco tem, postado, marca a falta ali para o Dinos, bom, careca, vai, careca, vai, careca, vai, careca, o tempo é bem, vai só para ele, vai, vira, 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 de frente, vai para a Bararela, daí cabe, bateu, mas vai do Noéerte, uma jogada inteligente do Dinos, por ele, aí na final dos assaltos, vai ficar quebido, é, foi fácil, o fogo facilitou, aí para o goleiro, noé, fez a defesa, e bola, não, 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 gente, bola, girada, não vem para o jogo, o Edson já é, ele acha que dominica, não, tem o Zé Filho na frente dele, domina, o Zé Filho vai dominar, aí vai soltar a bola aqui para o Ceia, ele domina com a número 3, as costas bem, ele vem para o jogo, aí o Santos se apresenta para jogar com ele, o joguinho do mais atrás, tem a marcação, não, recebe Cleber Pereira, vai o Sarará, vai para a bola, esse jogou no Santos, se tiver o clube, jogou também no México, Cleber Pereira, jogou no Internacional, Internacional, você é caro dele, era para ir para o Vasco, e o, sim, o Atlético Paranense, aí no México, e aí a melhor fase dele foi no Santos, inclusive o colega jogou com o Neymar, com o Neymar, com o André, e outros jogadores, e era para ir para o Vasco, mas aí teve o Internacional, o Anastra Canearo primeiro, foi para o Bahia, foi para a Bahia, mas também não deu, vai para a bola, vai, e aí, a gente tomou a fila, vai para a ordem da galera, já fica no PGR, e o Gerão vai fazer a bola passar no dedo, aí, pegou a falta, falta nele, e a vitroge bem colocada, marca a falta, do garotão, o Gerão, que fica sentindo, e quem fez a falta aí, exatamente, o Elton, que fez a falta, a bola não para, mas a gente está impedindo, está sozinho lá, para frente, olha, esquina do bode,